Olá, turminha do quinto ano! Olha só, gente, hoje nós vamos estudar sobre o A. Por quê? Porque a nossa unha hoje vai ser de ciências, certo? E nós sabemos que o A tem uma grande importância na nossa vida, né? Porque a gente só consegue respirar porque existe o A. Nós respiramos o oxigênio e soltamos o gás carbônico, certo? Por isso que a gente tem sempre que estar em lugares onde existem plantas. Por quê? Porque elas purificam o ar, né? Para que a gente possa respirar, certo? Professora, o ar tem cor? Não, né, gente? O ar tem cheiro? Também não. Então, olha só, o ar, ele não apresenta cor, ele não apresenta cheiro, mas ele está presente na nossa vida. Quando? Ele está presente quando a gente quer soltar pipa, né? A pipa só fica no ar, né? Diga o quê? Devido ao ar. O balãozinho precisa doar para voar. As bolinhas de aniversário precisam doar. Então, tudo isso precisa doar. Por isso, o ar é importante na nossa vida, certo? O ar é invisível, ele não tem forma física assim. Mas quando a gente, por exemplo, enche uma bolinha, então, ele vai ficar da forma de quê? Da forma da bolinha, tá certo? Aqui, por exemplo, ele não ocupou espaço, não ocupou lugar no espaço. Aqui, ele só ocupou, tá vendo? Ele ficou na forma de quê? Da bola. Aqui, ele não tem nada. Por quê? Porque aqui ele não está ocupando lugar, tá certo? Mas como é que a gente percebe a presença do ar? Através do vento. O vento, ele é uma das formas que faz com que a gente sinta a presença do ar na nossa vida, né? Quando a gente respira, também a gente sente a presença do ar. Quando a gente liga o ventilador, né? A gente sente a presença de quê? Do ar. Então, tudo isso indica a presença do ar na nossa vida, certo? O ar, já tem que ter peso. Se a gente amarrar a bexiga cheia com essa daqui, a parte da bolinha cheia, da bexiga cheia, ela vai pender para um lado. Então, ela existe, existe peso no ar, tá certo? Outra coisa, forma, o ar fica na forma que a gente enche. Por exemplo, a bexiga ficou, tá vendo? Ficou na forma, nessa forma aqui. Aqui ela está seca, então ela aqui não apresentou forma. Mas se eu enchei, ó. Vai apresentar o quê? Uma forma. Então, ele ocupa o quê? Ele ocupa espaço, tá certo? Então, o ar, ele ocupa espaço. Ele tem forma de acordo com o que ele se apresenta, tá certo? Na bexiga, na bola do que a gente chuta. Então, tudo isso apresenta o ar. Mas o ar, ele é importante na nossa vida, muito importante na nossa vida. Porque sem ele, a gente não existiria, tá certo? Ele não possui corpo, ele não possui cheio, tá certo? Então, mas ele, ele não é visível. Mas ele, a gente consegue sentir a presença dele. Quando respiramos, quando sentimos o vento no nosso rosto, certo? Quando vamos soltar a pipa, né? Ele também se apresenta, é muito importante. Nos balunzinhos, né? Quando o balunzinho está no ar. Há aquelas pessoas que gostam de andar, de outra leve também, precisa do ar, né? Então, tudo isso, o ar está presente na nossa vida em todos os momentos, tá certo? Mais uma vez, eu quero explicar a você aqui, ó. O efeito estufa também. Nesse aumento de temperatura. Porque, ó, gases que intensificam o efeito estufa e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Por que está acontecendo essa questão desse calor tão forte, tão tenso? Porque os raios solares, ele está invadindo a Terra. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, está, a Terra está ficando o quê? Desprotegida, tá certo? Então, o efeito estufa é por isso que ele está a temperatura tão alta na nossa vida, tá certo? Então, relembrando, o ar, né? Ele é importante na nossa vida e a gente serve para a nossa utilização. Por quê? Porque a gente respira através do ar, tá certo? A atmosfera é a camada de ar da Terra, tá certo? Então, através do ar, sem soltar o balãozinho, o que acontece? Ele vai embora. Por quê? Porque o ar leve. O balãozinho, esse balãozinho aqui que serve de passeio também, certo? A bexiga, tudo isso é uma das formas que o ar se apresenta, ok? Lembrando que o ar, ele não tem peso, ele não tem cor, mas está presente na nossa vida, tá certo? Beijos e até a próxima! Olá, estudantes! Cheguei para mais uma aula de inglês. Mas sobre o que será a nossa aula de inglês hoje? Vamos descobrir agora! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Prepositions, preposições. As preposições especificamente, as preposições de lugar. Vocês lembram das preposições de lugar que a gente falou? Um é o quê, pessoal? Em cima. In significa o quê? Dentro. E under significa o quê? Embaixo. Aqui, em detalhe, tem três situações. A primeira tem dizendo assim, ó. O livro está em cima da mesa. Então, que preposição será que eu vou usar aqui, nessa frase? Quem lembra? Quem lembra qual é a preposição? Vamos repetir com o dia, Tayane? Eu vou usar a preposição O. Repitam. O quer dizer o quê? Em cima. Olha. O quer dizer o quê? Em cima da mesa. O livro está em cima da mesa. Está certo? Aqui, em detalhe, ele tem, ó. The book is discovered. O livro está onde? Ele está sobre a mochila? Ele está em cima da mochila? Ou ele está dentro da mochila? Vamos prestar atenção. Aqui, a gente, e a Tayane vai colocar a preposição? Em... Repitam. Em... Em quer dizer o quê? Dentro. Então, se eu digo, the book is in the school bag, eu estou dizendo que o livro está dentro da mochila. Certo? No próximo. No próximo. The book is in the table. O livro está onde agora? Onde foi que o livro apareceu? Ele está dentro da mochila. Então, qual é a preposição que tem a Tayane para usar? Em cima da onde? Da mesa. A próxima, vamos deixar onde? Em cima da mesa. Qual é a preposição que eu vou usar aqui? Olha, em cima, eu vou usar a preposição com... Em cima, tá certo? The book is in the table. Tá certo? Essa... Vamos repetir com o que a Tayane, ó. The book is on the table. Aqui, nessa terceira, ó. Se eu não quiser usar a mão, eu uso também, ó. Under, tá certo? Embaixo da mesa, ó. Se eu não quiser usar, se eu quiser dizer que o livro está embaixo da mesa, eu digo o quê? O livro está under, ele está embaixo, tá certo? Essas são algumas preposições de lugar. Tia Tayane trouxe aqui alguns exemplos também, ó. Temos aqui a caixa. A caixa, os lápis, eles estão aonde? Eles estão dentro da caixa. Então, eles estão o quê? I, repitam. I, eles estão dentro. Agora, os lápis, eles estão o quê, ó? O, eles estão em cima da caixa. E agora? Os lápis estão aonde, ó? Under, eles estão embaixo da caixa. Então, vamos repetir com o tempo, aí, Anny? O, quer dizer o quê? Em cima. I, quer dizer o quê? Dentro. E under, quer dizer o quê? Embaixo. Essa foi a nossa aula de hoje. O, quer dizer o quê? É isso aí. Obrigado.